E aí, insiste fita barata. Mas não basta! Os parças achavam que estavam por cima da carne seca. As contas do banco foram todas bloqueadas e o dinheiro que eu tinha guardado em casa foi confiscado. Nós não temos noção nem de quanto é que é a conta desse hotel. Posso arrumar o quarto? Poxa, bebê, como o seu carrinho é enorme! Ei! Será que a senhora pensa que vai com esse carrinho? O carrinho? Eu preciso inspecionar. Não, 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 olha! Ai! Desceu! Desceu? É! E agora, Tuinho, Rayvan, Pylor e Romeu serão obrigados a trabalhar numa colônia de férias muito esquisita. Bem-vindos à colônia de férias Periquito Alex. Isso aqui tá mais pra urubu deprimir. Olha, já que nós pioramos, só tem um jeito agora, né? A melhorar! Eu acho que eu exagerei um pouco, mas tudo bem. O que é isso aí, irmão? Não sei que nem de gente, não. Um bicho desse aí era pra estar numa exposição em Paris, só pra gente bater retrato com ele, meu amigo. É um tatu. É um tatu. É só lavando peixe, Pylor. Eu tô fazendo o quê com ele aqui? Hoje vocês vão aprender a tirar mel de abelha. Eu acho que elas são as africanas mesmo e elas são bem agressivas. Tu já pegou o alho ou o passaporte delas? Já peguei turma maluca, mas igual essa turma aí... Ele é a cara daquele jogador. O Amaral! Não, não, não. É um Valderrama. Valderrama! Vamos brincar de novo? Brincar de novo? É, eu vou muito bem. Você é Kung Fu? É o Kung Fu, ó, fó. O objetivo aqui nessa luta é sempre o olho. Dedo do olho de Tandera! Os Barças 2 Ele tá enganchado. Bora liberar ele, bora? Bora, vai. Vai-se embora, irmão. Breve nos Cinemas